Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês com mais detalhes a respeito do contagios. Então as pessoas me pediram para mim falar mais detalhado sobre isso daí. Então veja só, o que é o contagios? Vamos começar pela aí. Então o contagios é este instrumento que eu vou mostrar aqui a vocês, que fica aqui no painel da moto, que conforme você vai acelerando, ele vai acendendo um monte de barrinhas, que mostra quantas rotações por minuto o motor da moto está virando. Então vou mostrar aqui para vocês. Veja aqui em cima desses números, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui vai sair um monte de barrinha quando eu ligar a moto. E quando eu acelerar essas barrinhas tende a aumentar. E outra coisa, não esqueça, quando a última barrinha está no número 2, significa que você tem 2000 RPM. Por quê? Porque aqui embaixo, se você observar direitinho, ele tem um fator multiplicativo, ele tem um fator multiplicativo aqui. X vezes 1000 R barra minuto. Ou seja, se você estiver no 6, significa que é 6.000 rotações por minuto. Ou seja, o motor está em alta. A quantidade de volta, a quantidade de volta que ele está dando dentro do minuto. E veja que também no finalzinho aqui do contra-giro, ele está aqui umas barrinhas vermelhas. Então eu vou falar sobre isso. Vou só ligar aqui para você ver que as barrinhas, elas vão aumentando. Então, olha, as barrinhas, por exemplo, eu liguei meu motor, ela está marcando aqui de somente 2.000 rotações por minuto. Se eu acelerar, essas barrinhas também estão aqui. Então, aí é o que chama contagios. É isso daí, pessoal. Então, vamos lá Através do contagios, sabemos por exemplo Se estamos trocando de marcha na hora certa E aproveitando o melhor desempenho da moto Ou até mesmo você pode estar usando ele Como objetivo de conseguir o melhor consumo Veja só, é um instrumento simples Mas extremamente importante Para a saúde de sua moto como um todo Aí a outra pergunta é o seguinte Como funciona o contagios? Como eu mostrei ali, aquela cor vermelha de um contagios Ela serve para te mostrar que é uma rotação do motor muito alta Então, se o contagios estiver naquela parte vermelha Ele está dizendo que é uma rotação do motor muito alta Não esqueça disso Que além de um consumo excessivo Vai ainda causar problemas E estragar seu motor da moto Então, nada daquele negocinho que o pessoal chama de cortagios Ou seja, deixar o contagios estar marcando no vermelho O manual da CB220, ele te avisa qual é o melhor momento para a troca de marchas Então, um bom motociclista não precisa, no caso, estar apenas olhando para os lados E observar os cruzamentos, preferência, pedestres, sinais, placas E outras coisas, né? Um bom motociclista, pessoal, necessita conhecer a fundo a troca de marchas, né? E fazer identificar o melhor momento para que haja a troca No manual diz que em torno de 6.000 a 7.500 RPM Com a melhor faixa de troca de marchas para conseguir, no caso, não esqueça O melhor desempenho Mas, no meu caso, para conseguir a economia de combustível Sempre que a rotação chega a 2.500 RPM Eu troco de marcha, né? Se você estiver em uma velocidade baixa E com uma marcha alta O contagios, pessoal, também vai ficar vermelho, né? Isto é Sinal de mal pilotagem, né? E, claro, que o seu motor poderá ter problemas Bem como o consumo de combustível vai subir rapidamente Por outro lado Se você acelerar muito com marchas baixas O seu motor também vai sofrer E o contagios está lá Para te alertar Então, veja só Ficou vermelho, já sabe Se tiver alguma coisa errada com você aí Porque se tiver vermelho Ou você está com marcha alta, né? Como eu falei Com baixa velocidade Ou você pode estar com No caso Com a marcha baixa E alta velocidade Sempre é isso aí, pessoal O inverso do outro Então, veja só Essa aqui que eu achei bem bastante importante Que tem gente que, às vezes, está com a marcha baixa, né? E o motor alto Então, você pode estar aí de primeira E acelerando Você vai ver logo, logo Que vai ficar lá no vermelho Então, isso é perigoso para a sua mão Outra coisa Não confie tanto em seu ouvido assim Para troca de marchas Tem muita gente que diz Ah, eu troco de marcha pelo ouvido Mas cuidado Não confie tanto assim Principalmente se você estiver Em rotação esperta aí Do contagiros ficar vermelho Porque em qualquer discurso Você pode acabar Danificando o motor De sua moto, né? Se a gente tem Uma CB twist dessa, né? Onde disponibiliza O contagiros Aprenda a trocar marchas Através do contagiros Que você vai Cuidar da sua moto melhor Já pensou Tantas motos Que tem pela ilha Que não tem esse instrumento E você tem esse instrumento E não usá-lo Pense bem nisso daí, pessoal Outra coisa Quanto mais Você seguir a série do manual Mais anos Sua moto Ela vai durar Outra pergunta é o seguinte Como o contagiros Pode me ajudar? De que forma? Podemos ver A rotação Mais elevada Quando estamos Em um aclive Acentuado Então repare Logo, né? Qual marcha Está utilizando E observe Se há algo De errado Com o motor De sua mão Fazer a troca De marchas No momento certo É imprescindível Quanto mais perfeito A troca de marcha Mais suave Será a pilotagem Ou seja Sem aqueles trancos Tão chaves Que podem ocorrer Durante sua pilotagem Então, pessoal Só resumindo aqui Sempre que o contagiros Estiver vermelho Lembre-se Algo está errado Na sua pilotagem Faça um jeito De adequar Sua moto No caso As marchas A sua velocidade Ou sua velocidade As marchas da moto Principalmente Se você estiver aí Em aclives Ou quando você Já está Com a rotação Superior A 8000 Então tenha cuidado Com isso aí Então A CB Twist Ela te entrega Um instrumento Contagírios Muito importante Para O motor De sua moto Aprenda a usá-lo E tenha Um motor Mais durável Outra pergunta É a seguinte Por que o contagiros Ele é importante Ele é importante Pois Além de te ajudar A controlar E melhorar O desempenho De sua moto O contagiros Te ajuda A controlar O gasto de combustível Então Respeite sempre Os limites De velocidade Onde quer que você Esteja pilotando Seja estrada Asfalto Ou rosa E menos problemas Você terá Com sua moto Não esqueça Pessoal Não force a marcha E assim Ajudará a preservar O motor De sua moto Então Então pessoal Quem gostou Do vídeo Deixe o like Não esqueça disso Para fortalecer o canal Se inscreva no canal Vocês que estão vendo Eu vou sempre postar Coisas Interessantes Compartilhe o vídeo Com o maior número De amigos Possíveis Faça seus comentários Não deixe de deixar Os seus comentários Aí embaixo O que vocês acham E ative o sininho Porque toda vez Que eu postar Alguma coisa Você será notificado